28 de outubro, dia do servidor, com salário na conta. Nossos sinceros agradecimentos a quem trabalha por um maranhão melhor. Na saúde, mutirões de cirurgias ortopédicas, de catarata e da próstata. No lançamento do programa Sertão Vivo, mais 150 milhões de reais para o fortalecimento da agricultura familiar. Com o Ministério do Desenvolvimento, reforçamos a criação da ZPE em Bacabeira. No Ministério do Meio Ambiente, firmamos mais ações de preservação e sustentabilidade. Aqui, o Ministério da Cultura lançou a Lei Rouanet nas favelas, um milhão para projetos culturais no Estado. Com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, lançamos o Plano Safra, contratados 320 milhões de reais para a agricultura familiar no Maranhão. E na pesquisa de avaliação, 60% dizem que aprovam o governo, enquanto 67% aprovam o governador. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Eu vou te ajudar...